Oi galera, bom dia! Estamos aqui na Queda Livre, centro nacional de paraquedismo Para mais um dia de salto e quem veio saltar aqui comigo? Mayana! E aí, tudo bom Mayana? Seja bem vinda, espero que você curta o salto E aí quem veio contigo aí? Meu namorado! Cadê ele? Adriano! E o Adriano fugiu, acho que ele tá com medo, hein? Eu acho! Você que deu presente pra ele? Show de bola! Vamos ver como a gente vai sair do avião? Deita aqui, olha! Isso, mãozinha aqui na lateral Cabeça pra trás Saiu do avião, perninha pra trás Tchau! 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 Vamos por volta Meu Deus Tá bom? Tá na hora, agora de pra lá viu? Que emoção Caraca, moleque Meu Deus, meu Deus Que loucura Muito bom Muito bom, muito bom Valeu Valeu demais Curtiu a brincadeira? Seja bem vinda na KelaLivre Mayara, Sansei, KelaLivre Valeu